E aí papai, chama a louca paretão e DJ MJ E vai ter baile na quebrada, então pode chamar ela Chama a Bruninha e também a Rafaela No baile do LP não pode faltar, ela só pega No baile do meu DJ não pode faltar, ela só pega Essa sequência de toma, 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 toma As meninas vai descer até embaixo e vai tomar só na pepeca Essa sequência de toma, 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 toma As meninas vai descer até embaixo e vai tomar só na pepeca Isso é o Lucas Party, não papai, DJ MJ E aí cento da rovinha, vamos no DJ DJ E vai ter baile na quebrada, então pode chamar elas Chama a Bruninha e também chama a Rafaela No baile do LP não pode faltar, ela só pega Essa sequência de toma, 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 toma Essa sequência de toma, 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 toma As meninas vai descer até embaixo e vai tomar só na pepeca Bateu explodiu Bum E aí E aí